Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte, aula de hoje, como fazer um uso polar de biscuit, parte 4, vídeo pintando e introduzindo o pelo, então sem mais delonga, vamos ao que interessa, antes de começar, eu vou pegar um pedaço de biscuit, suficiente para fazer a unha dos pés e a bola dos olhos, com a tinta preta, eu vou molhar a ponta dos dedos e esfregar no biscuit, fazendo isso repetidamente até ele atingir a cor ideal, a massa e a massa esfregue bastante, até que ele venha ficar bem pretinho, feito isso, é só guardar em um plástico para esperar secar, não deixe o biscuit secar fora do saco, senão quando for utilizar a massa, ela já vai estar bem durinha e sem nenhuma utilidade, Então, para que eu venha fazer esse processo de pintar, que vai ser somente o focinho do urso, que é a única coisa que tem para pintar, porque toda a sua pelagem é branca, A não ser, se quiser acrescentar alguma cor, tipo amarelada, aquele amarelo bem escuro, aquele mostarda, que muitos ursos polares tem, em algumas partes do seu corpo, ele não é totalmente branco, alguns apresentam pigmentos brancos, outros vem com a cor esmanchada, tipo bege amarelado, mas eu vou estar aqui focando em um urso mais branquinho, Então, para pintar o seu focinho, eu vou estar precisando de um pincel, com a ponta bem fina mesmo, com as cerdas bem fininhas, para fazer os detalhes, Vou estar precisando também de tinta preta e tinta branca, o cinza não precisa, mas se vocês quiserem, mas eu posso diluir com o preto, vai virar outra cor, que é a cinza, E vou estar utilizando a água, para umedecer a ponta do pincel, o cabelo do pincel, e para também fazer a diluição, Então, para início, eu vou estar pintando, primeiramente, o nariz, as bordas, que seriam os lábios do urso, aquelas linhas que estão desenhadas, A sua boca, eu, nesse vídeo, eu não fiz, mas vocês podem estar fazendo também, naquela parte que é o buraco dos olhos, fazer entre as bordas, um detalhe com o preto, É como se ele estivesse com o lápis de olho, eu não fiz, mas vocês podem estar fazendo, e agora, na parte do meio do focinho, do meio até as bordas do nariz, Eu vou estar pintando com a tinta cinza, como eu falei, eu posso transformar a cor branca com preto misturado em cinza, Mas se vocês já tiverem uma tinta cinza, pode estar utilizando, tá? Mas, esse método também é bom, porque aí eu vou variando nas cores, Então, você pegue a tinta branca, coloque um pouquinho na vasilha, e pegue só de preto, só melhe uma gotinha, e misture com o branco, Ele vai virar um cinza bem clarinho, o ideal é que comece com um cinza bem clarinho, tá? E daí eu vou pintando essa região, perceba que eu não estou esfregando o pincel, eu estou como se estivesse cavando, espetando, de modo bem suave, Então, começando com a tinta bem clarinha, eu vou escurecendo, também fazendo pintinha com o cinza mais escuro, Até chegar em um pigmento bem fininho com o preto, isso é para dar uma variação no pigmento da pele, tá? Para ficar mais realista. Alguns ursos apresentam essa parte do focinho mais escura, e outros apresentam mais branco. Eu também faço um pigmento com uma tinta branca, variação, e também um pigmento com uma tinta preta, ok? Isso aí vocês vão fazendo, e vai percebendo a diferença que ambas fazem. Vocês podem também utilizar na orelha, tá? No buraco da orelha, mas é uma opção também, vocês não precisam estar fazendo isso. E alguns ursos aparecem preto, isso é claro, depende da claridade. Então, feito isso, você pode optar em deixar o urso dessa maneira, ou seja, com o biscuit, né? Porque, como eu disse na aula passada, o efeito que eu fiz utilizando o estilete, perfurando, fazendo aqueles volumes de pelo, é suficiente para que você venha ter o seu projeto conforme um urso, com o pelo feito de biscuit. O pelo modelado com o biscuit. Mas, vocês podem estar utilizando também a fibra siliconizada. É aquelas usadas para preencher travesseiros. Essa é a forma mais simples de preenchimento com pelagem. O pelo, ele fica de forma ideal, mas, para que ele venha ficar mais realista, vocês podem estar utilizando um tecido, uma manta, que vem com pelo, ou seja, é chamado de pelúcia. Essa que está aparecendo aí na parte superior do vídeo. Como vocês podem ver, o pelo parece até de verdade. Mas, eu vou estar fazendo esse urso com a fibra sintética, utilizando a cola de silicone. Então, eu vou passando cola, começando em uma parte específica, e daí, eu vou espalhando em toda a parte do projeto. Mas, para isso, eu vou começando, colocando em uma parte pequena, ou seja, eu vou colocando aos poucos. Na parte que é a face do urso, eu vou estar passando um pouquinho de cola no pelo, para que venha abaixar um pouquinho, tá? Que é bem baixinho, quase não dá para ver a pelagem do urso. E daí, conforme vai subindo pela parte superior da cabeça, ali já vai ficando mais cheinho. Mas, essa cola que eu estou passando, chamada goma laca incolor. Usada não somente para colar, mas também para acabamento. É como se ela substituísse o verniz, como verniz de acabamento. E vou utilizar essa goma laca indiana, com um pincel bem flexível, ou um pouquinho mais durinho, vocês que sabem. E passar em algumas regiões, principalmente nas regiões em que a fibra sintética esteja mais solta. Ou seja, eles passam um pincel por cima, faz alguns detalhes com a unha, espera secar um pouquinho. Quando secar um pouquinho só, não secar totalmente, vocês passam o dedo, né? Que ali ele vai grudando nas demais partes. Mexe com o dedo mesmo, até mesmo para embalaçar um pouco esse pelo. Para dar um tom mais real, ok? Eu vou fazer isso quase em toda parte, ou seja, principalmente nas regiões em que o pelo esteja mais solto. Ok? Então, vocês vão sentir depois que secar, que eles vão estar mais presos e mais firmes. Então, essa é a técnica de deixar o seu urso bem mais fofinho, beleza? Se você escolheu a sua opção, essa é a maneira de se fazer. E a outra maneira é aquela que eu mostrei falando, que vocês podem estar introduzindo também uma pelagem mais real, que é a pelúcia. Que é a que eu vou estar fazendo quando for fazer o urso pardo. Eu vou estar utilizando esse tipo de pelagem, para que vocês possam ver que é possível utilizar outras formas melhores e mais avançadas. Agora, vamos pegar o pedaço de biscuit que deixamos secar, retirar um pedaço significativo para fazer a parte dos olhos. Eu vou estar medindo e depois retirar para que eu venha jogar o verniz brilhante, para que venha ficar bem brilhoso a parte dos olhos. Mas, isso é porque o meu verniz é de spray. Mas, se vocês tiverem verniz que possa ser utilizado com pincel, é claro que seja um verniz brilhante. Você já pode deixar introduzido ali já os olhos no buraco e ali passar um pincel nas regiões dos olhos, beleza? E também com o resto da massa eu vou estar utilizando para fazer as unhas do urso e introduzir ali na sua paca. Que vocês possam estar fazendo a unha bem fininha, pequena, para que não venha ficar muito aparente. Que vocês possam estar utilizando para fazer a unha bem fininha, pequena, para que não venha ficar muito aparente. Mas, não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário e para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos, que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal. Então, galerinha, até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho